O que é isso? Preciso apelhar mais copos, mas por que é isso? Copos! Eu deveria ir ao Tio Dedote pedir mais xícara! Tio Dedote! Sam! Estou fazendo uma casa pra meu cachorro, precisa de mais copos! Copos? Não temos copos! O que? Não temos copos! Então vamos comprar alguns! Você deveria mexer o Tio Dedote para casa! Depois a gente vai com o Tio Dedote! Tá bom! Agora vamos no praia, vamos lá! Vamos lá! Bem-vindo! Nós temos muitos brinquedos divertidos aqui no Tio Mart! Vem aqui! Vem aqui, vem aqui! É o Tio Mart! Vem vendo, vem aqui no Tio! O que você precisa, posso ajudá-los? Você tem alguns copos! Oh! Copos! Copos! Deixa eu ver se temos alguns! Olha só! Eu também preciso comprar isto! Aqui você tem que comprar alguns copos! Pega aqui! Isto é tudo que eu precisei! Eu preciso de mais! Você precisa de mais copos do que isto! Muito! Ah, desculpe, mas e tudo o que nós temos aqui no Tio Mart? Eu fico com ela! Quanto curva? Ah, só cinco mil reais! Cinco mil reais! Dinheiro! Um, dois... Aqui tem cinco copos! Obrigado! E seis! Pode levar este cachorrinho de graça! Pode pegar ela com amor! Em vez disso, eu quero uma caçada! Cabeça, ombros, joelhos, cedo, dedo, 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 dedo... Eu vejo que você precisa de muitos copos, muito muitos! Aham! Se você disser um quarteirão, você comprará uma banca de sorvete que você pode comprar aqui nos copos da barraca de sorvete! Obrigado! Tchau! Bom trabalho! Bom trabalho! Temos um sorvete! Temos muitos sorvetes deliciosos! Bem-vindos! Bem-vindos! Venha comprar um sorvete antes que acabe! Oh! Bem-vindos! Acho que ela e o homem que vimos nos dois marcos! Não, eu não sou! Temos certeza que você devia estar enganado! Eu não sou o cara do dois marcos! O que você gostaria? Eu preciso de mais copos! Ela só está procurando copos! Você precisa comprar primeiro sorvete! Eu não preciso do sorvete! Eu só preciso de mais copos! Não posso vender pra você copos assim! Olha! Já que estou ficando sem elas também! Ao invés disso, se você comprar um sorvete, eu leitarei um ovo sorpresa de graça! Depois eu quero dois copos de sorvete! Um! Dois! Já que você comprou um sorvete, eu leitarei um ovo sorpresa! O que você tem? Uou! Obrigado! Mais um! Uou! Uou! É bom! Uou! Uou! Por quê? Ah! Acabou! O pessoal de um descoberto, como é? Ainda tem cor que teríamos! Muito sorte! Garota sortuda! Garota llegue! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Achorrinho! Aqui está sua namorada! Vou passar de vocês dois uma bela casa Uau, eu preciso ir pro banheiro Tá bom Uau, eu preciso ir pra minha casa Uau Eu ainda tenho alguns papos Gosto a ser outra coisa Pula, pula Tudo feito Pula, pula Bloqueia a parede Pula, pula Eu construí Vamos, eu posso passar com ela Você pode vir pelo outro caminho Mão, eu preciso ir com ela Mão, eu preciso ir pro banheiro O meu chão Eu vou Vamos brincar com a última fila de copos! Vamos brincar com os meus amigos, e os amigos, a gente vai se divertindo para próxima festa! Tchau! Anjo! Tchau! 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 Uau! É uma pecena de copos! Tchau! 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 Tchau!